Olá, Manoelis Gocha fez uma revelação emocional durante o seu programa, ao recordar o último desejo da mãe, Maria de Lourdes, que faleceu em agosto. Em conversa com Cátia Aveiro, Gocha mencionou que a sua mãe expressou o desejo de ser cremada e que as suas cinzas fossem espalhadas no mar de Buarques, na Figueira da Foz, onde nasceu. Este momento íntimo surgiu quando Cátia compartilhou a sua própria vontade de ser cremada e ter as cinzas lançadas no mar da Madeira. Gocha, tocado pela conversa, confessou que ainda não teve coragem para cumprir a vontade da mãe, embora tenha a intenção de o fazer. Ainda não tive coragem para o fazer, mas é a vontade, a última vontade da minha mãe, afirmou, mostrando a importância que este ato representa para ele. O apresentador destacou que, por enquanto, prefere manter as cinzas perto de si, como uma fonte de manter viva a memória da mãe. Claro que vou ter que fazer, mas, por enquanto, quero-as ao pé de mim, disse, transmitindo a dificuldade emocional que muitos se enfrentam ao lidar com a perda de um ente querido. Este relato sensível revela não apenas o amor de Gocha pela mãe, mas também a luta interna que muitos se enfrentam ao tentar honrar os desejos daqueles que partiram. A conversa ao mesmo tema do íntimo e universal convida a reflexão sobre a forma como lidamos com a morte e as promessas que fazemos a quem amamos. Obrigada por assistir.